Bom, apesar de muitos discordarem, mas pra mim ela faz muito sentido Quem me garante que a vida vai me levar pra onde eu devo ir? Com tantos sinais, sensões e voações que eu consigo ouvir na vida E eu nunca pego em qualquer lugar, de me seguir Com tantos sinais cheio de minha morte na minha morte Com tantos sinais,vendo a minha morte Bem, o que você está nos organizando, que você pode me levar pra onde eu devo ir? Com tantos sinais que eu consigo ouvir? Só você é rico Não possa nos lutar Só as cometas No campo de asteroides Meio branco do sol Só você é rico Não sei É rico Não será Sempre é rico Não vai ficar Você é rico Não vai ficar 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 Como vai, mas quero que seja bem Eu nunca penso antes de falar 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 Eu nunca penso antes de falar